O que é o tempo? Não há como se dividir momento, quando eu falo momento de novo, já é em outro momento, certo? Então eu tenho descoberto que o dia mais importante do meu futuro é hoje, é agora, é aqui que as coisas mudam. É a minha postura, é o meu posicionamento, são minhas escolhas e eu quero conversar com vocês hoje sobre um futuro de oportunidades. E nós vamos aprender um pouco sobre essa dinâmica da vida. Eu que trabalho com família, tenho buscado muitas pessoas a trazerem para si uma qualidade de vida melhor, uma capacidade de viver melhor, se afastar do caos, das crises, dos problemas, dos dilemas, que segundo pesquisas atuais, dizem que de 84% a 85% dos problemas que o ser humano enfrenta, não tem a ver com problemas espirituais. São decisões equivocadas que geram consequências e essas consequências geram danos, geram prejuízos e muitas vezes nesse momento de caos, para tentar aliviar um pouco a minha dor, eu me omito de minhas responsabilidades e transfiro para outras pessoas, para continuar praticando os mesmos erros. Então eu quero começar essa mensagem com Gênesis, capítulo 1, se você puder abrir aí, Gênesis, capítulo 1, verso de número 1. Gênesis, capítulo 1, verso de número 1. O que foi? Pregou ontem sobre isso? Pois é. Eu acho que de repente vocês não escutaram. E Deus... no princípio, criou Deus, os céus, e a terra era sem forma e, e havia trevas sobre a face do, feche os seus olhos, Pai, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, até quando eu não quero ser engraçado, eu vim aqui para falar sério com vocês, preste atenção, pois aqui nós temos a idealização de Deus, para o ambiente que o homem deve viver, o ambiente aqui é um ambiente de caos, sem forma, vazio, escuro, não havia estrutura, e Deus então, no primeiro momento, começa a criar, disse Deus, haja luz, e houve luz, fez separação, trouxe a porção de terra seca, separou as águas, certo? Criou toda a estrutura, e no sexto dia, ele cria o homem para viver no ambiente, que ele criou nos dias anteriores, ou seja, projetando no primeiro dia, já, a visão do que criaria no sexto, ele estabelece toda a estrutura, ele estabelece toda a estrutura, que o homem deveria viver, a organização dessa estrutura, a maneira, quando você observa, a maneira que Deus criou, todos os seus sistemas de criação, você observa, por exemplo, um exemplo único, na cadeia alimentar, a quantidade de herbívoros, sendo muito maiores, do que as dos carnívoros, a organização, a organização, a organização é tanta, que chamou-se de paraíso, ou seja, na ótica de Deus, Deus criou o homem, Deus criou você, para viver onde? 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 Isso, a proposta do apocalipse, é, que, comeremos da árvore da vida, que está no meio do, paraíso de? Ou seja, nós vamos voltar para lá, Mas, na ótica de Deus, a minha família tem que ser um paraíso, meu ambiente familiar, certo? O meu ambiente de trabalho, um paraíso, a igreja, um paraíso, eu fui criado para viver no paraíso, O problema é que algumas pessoas, estão transformando o paraíso, no inferno, Pastor, minha casa é um inferno, minha vida é um inferno, meu trabalho é um inferno, E eu queria fazer uma pergunta para você, quem é que vive no inferno? Pois é, você tem que decidir quem você é, Você está se rotulando, não é? Então, você está com problema de identidade, Só que, o homem foi expulso do paraíso, Mas, não é porque o homem foi expulso do paraíso, Que o ideal mudou, Na ótica de Deus, eu e você, continuamos, Né? No pensamento de Deus, com o propósito de viver no paraíso, É isso que nós vamos ver, Só que eu aprendi que nessa vida, você aprende de duas formas, Ou, com o sofrimento dos outros, Ou com o seu sofrimento, Você tem que escolher, e Deus vai te dar a oportunidade de fazer isso, Se você aprender, Porque nós viemos aqui para aprender, É só isso, E a vida é como um videogame, Aprender uma fase, Passa para outra, Que normalmente, É mais difícil que a anterior, Não é, pastor, Mas é assim, É, porque nós vamos crescendo, Glória a Deus, Nos descobrindo, Tendo um encontro com Deus, De glória em glória, De fé em fé, E lá vamos nós, Pô, pastor, Não gosto muito desse sistema, Pois é, Mas você está inserido nele, Você não tem muito que gostar, Ou que não gostar, É assim que funciona, Então eu quero falar um pouco com vocês, Sobre oportunidades, Para que possamos, Entender, Que eu tenho que viver aqui, Ter uma vida boa, Gostosa, Agradável, Feliz, Entendendo que nesse mundo, Só tem dois tipos de problema, E com nenhum dos dois, Você precisa se preocupar, O primeiro problema, É o que tem solução, Não se preocupe, Porque vai resolver, O segundo, É o que não tem solução, Não se preocupe, Porque não vai resolver, É ou não é? Se resolve, Fica tranquilo, Que já, já, Se não resolve, Não resolve, Você vai esquentar a cabeça, Com algo que não, Resolve, Então o segredo é, Eu vim nessa vida, Tem gente que me chama de louco, Mas a Bíblia diz, Que nem os loucos, Errarão o caminho, Eu vim nessa vida, Para ser feliz, Dane-se, O restante, Eu vim para me divertir, Você olha, Pense atenção, Você olha para 2018, As pessoas dizem, Que vai vir crise, Vai ser difícil, Que não sei o que, Em quem que eu vou votar, Que indecisão, Menino, Eu vou fazer 50 anos, Já passou tanta gente no governo, E eu continuo feliz, Do mesmo jeito, Do mesmo jeito, Ninguém tirou a minha vida, Certo? É assim que funciona, Então, Se sua vida está ruim, 2017 está acabando, Já, Já acaba, Para você dar um jeito, Aliás, Você pode acabar com esse sofrimento, Hoje, É assim que funciona, Certo? Aproveitando as oportunidades, Deus é um Deus de oportunidade, Deuteronômio capítulo 30, Verso 19, Os céus e a terra, Eu tomo hoje, Por testemunha entre eu e você, Que eu tenho te proposto a vida, E a morte, A benção e a maldição, Escolha, Pois a vida, Para que viva tu, E a tua descendência, Olha que Deus de oportunidade, Dá uma questão de múltipla escolha, E no final, Ainda dá a resposta certa, Porque ele fala, Os céus e a terra, Eu tomo hoje por testemunha, Entre eu e você, Que eu estou te propondo, A vida e a morte, A benção e a maldi, Isso, Agora é contigo, Mas eu vou logo avisando, Que é para você escolher a vida, Para que viva tu, E a tua descendência, Olha que Deus bom, Não é? Parece, Aquele brinquedinho, Aquele coquetel, Já brincou de coquetel? Que você responde, E quando você não sabe, Você vai lá na última folha, Assim, E a resposta, Às vezes, Está de cabeça para baixo, Mas está lá, É só você virar, Assim que você lê, Sim, Ok, Oportunidades, Você quer saber, Sobre o seu amanhã, A Bíblia diz o seguinte, Tendo Deus falado antigamente, Através de seus, Profetas, Falou nos últimos dias, Através de seu, Filho, O filho que mora onde? Em nós, Porque nós somos um com ele, Certo? Ou seja, Se nós usarmos isso, Como parâmetro, Quem é o maior profeta, Do nosso futuro? Aquela pessoa, Que parece, Para você, Todo dia de manhã, Quando você vai escovar o dente, No espelho, Você olha para quem? Hum? Você olha para quem? Para o Temer? Para o Trump? Não, Você olha para? Você, Então, Quando você tiver aquela, Olha, Eu olho todo dia de manhã, Para mim, E diz, Cuidado, Que você vai fazer comigo hoje, Certo? Você tem que levantar, Todo dia de manhã, E assim que você, Botar os pés no chão, O diabo tem que falar, Que droga, Esse cara acordou, Que coisa ruim, Ele tem acordado, Então, Nós precisamos, Aproveitar, As oportunidades, E é isso, Que eu quero falar, Quanto mais cedo, Você aprende a lição, Melhor a sua vida, Fica, E eu não estou falando, De céu, Porque eu tenho aprendido, Que a maioria das pessoas, Vão para o céu, Depois de ter vivido, Uma vida muito ruim, Aqui, A minha proposta, É, Viva uma vida legal aqui, E depois, Vai embora, Falei, Olha, Estou indo, Combati o bom combate, Estou indo na parada, Estou indo lá, Passar na administração, E estou entrando, Ou então, Não aprenda, E desça a escadinha, Sim, Eu brinco com isso aqui, Não é, Todo mundo vai passar lá, Jesus vai estar sentado, Sim, Na derrota, Jesus está sentado, Aí o pessoal passa, Eu imagino, Jesus olhando, Aquele rostinho angelical, Olhando, E falando assim, E isso é para todo, Mas alguns, Ele vai falar, Vim de bendito, Do meu pai, E outros, É ali, Cuidado, Que você pode estar rindo, Você mesmo, Então se você puder, Abrir sua bíblia, Seria muito legal, Porque eu tenho, Quatro textos, Para falar com você, De oportunidades, Para você, Já ir colocando, Em prática, E o primeiro, É, Mateus, 6, 28, Ele tem como vir para cá, Se tiver, Facilita, Se não, O 26, Primeiro, Diz assim, Olhai, Para as aves, Do, Céu, E versículo, 28, Aí depois, Do ponto de interrogação, Diz assim, Olhai, Para os lírios, Preste atenção, Em mim, Porque eu preciso, Entender, Porque depois no final, Eu vou falar com Deus, Me deu essa mensagem, O que, Que ele falou comigo, Quando eu cheguei em casa, Mas, Deus, Fala algo muito interessante, Através de Jesus, No momento que o povo, Está vivendo, Uma insegurança, Sabe, Uma ansiedade, E ele diz assim, Olhai, Para as aves, Dos, E olhai, Para os lírios, O, O que, Que Deus, Está dizendo, Aqui, Através de Cristo, Nessa passagem, Olhai, Para as aves, Olhai, Para os lírios, Olhai, Para os casamentos, Olhai, Para a administração financeira, Olhai, Para os ministérios, Olhai, Para as pessoas, Que criam filhos, Olhai, Para as pessoas, Que são saudáveis, Olhai, Para as que são doentes, Para as que são doentes, E, Eu vou te dar, A oportunidade, De aprender, Com os erros, Dos outros, Gente, Tem uma coisa, Boa nessa vida, É olhar, Para os outros, E não cometer, Os mesmos, Erros, Você aprender isso, Esse é o estágio, Mais fácil, Da vida, Sabe, É olhar, Para o que os outros, Sofreram, E não repetir, O mesmo comportar, E se livrar disso, Se você olhar, Certo, Para o que as pessoas, Fizeram de errado, E disser assim, Eu não quero isso, Para a minha vida, Você vai evitar, Tanto sofrimento, Se você aproveitar, Essa oportunidade, Eu acho muito interessante, Quando Davi, Está morrendo, Chama seu filho Salomão, E diz, Eu vou te dar, Alguns conselhos, Eu vou te dar, Algumas informações, De erros, Que eu cometi, De pessoas, Que eu coloquei, Do meu lado, De pessoas, Que eu confiei, E eu vou avisar você, Meu filho Salomão, Não mantenha, Essas pessoas, No seu governo, Quando eu morrer, Se livre, Dessas pessoas, Porque, Eu, Aprendi, Com os meus, Erros, E eu quero dizer, Para você, Meu filho, Aprenda, Com os meus, Não com os seus, É isso que ele está aconselhando, Hoje, Muitas pessoas, Repetem comportamentos, Atitudes, Que eles já viram, Que são, Danosas, Que causam prejuízo, E essas pessoas, Simplesmente, Acham que vão, Cometer os mesmos erros, Dos outros, E ter resultados, Diferentes, Dos outros, E eu não estou falando, De espiritualidade, Isso não tem a ver, Com espiritualidade, O cara fala, Língua estranha, Vê bola de fogo, Caneta de fogo, Vassoura de fogo, O cara devia ter um ministério, Do lado do bombeiro, Não é verdade, Isso, Aquele especialista, Em show pirotécnico, Tem nada a ver com isso, Por exemplo, Olha só, Você, Viu uma pessoa, Casar, Com uma outra, Não vou dar nem características, Não, Para não ofender, Mas, Toda bagunçada, Toda errada, Toda isso, Toda assim, Sofrem, Hum, Aí você se apaixona, Por uma pessoa, Igual aquela, O que você tem que dizer, Para você? Hum, Você é louca, Você não está vendo lá, A sua prima, Que está sofrendo, Agora você quer casar, Com um homem, Igual ela casou, Aí sabe o que você vai falar, Para você mesmo? Mas, Com você vai ser diferente, Não vai, Sua burra, Você está entendendo? Ou você está cometendo o mesmo, Erro, Você já conversou assim, Com você mesmo? Hum, O Davi conversou com ele, Ficar quieto, Dentro de mim, Olha a minha alma, Está na hora de você conversar, Com você mesmo, Hum, Porque o satanás, Às vezes, Nem vai na sua vida, Ele disse, Ih, Aquilo está em sistema, De autodestruição, Sim, Você é um terrorista, Sabotando sua própria, Vida, O diabo diz, Não vou lá, Que eu vou explodir, Junto com ele, Não é? Sim, Olha o que o outro, Está fazendo com sua vida financeira, O cara não é fiel, Não trabalha, Não estuda, Um preguiçoso, E você quer ser igual, A ele, Achando que vai ser um vencer, Menino, Aprenda com os erros dos outros, Eu olho para a vida alheia, Olho mesmo, Não é de hoje, Que eu examino os outros, Eu olho, 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 Me meto mesmo, Eu só não falo para os outros, Mas eu fico olhando, Meu pai casou oito vezes, Eu casei quantas? Um é sete, Eu, Só que com a mesma mulher, É, Pô, Pô, Pera aí, Deixa eu te explicar, Porque toda vez, Que a gente tem vontade, De dar um chute em tudo, Embora e não vai, Nós casamos de novo, Eu já quei matar a minha mulher, Três vezes, Num dia só, É, Mas matei não, Glória a Deus, É ruim, Mas é minha, Escute só, Olha, Vocês vão aplaudir isso, Não, Minha mulher vai assistir, Fica a favor dela, Faz de conta, Faz de conta, Que ela é legal, Escute só, Eu estou cansado, De ver isso gente, Você viu pessoas, Andando com quem não devia, Se dando mal na vida, E você quer andar, Com o mesmo tipo de gente, Você viu pessoas, Se comportando de um jeito, E quem é que te fez ver isso? O diabo, Se ele pudesse esconder isso de você, Porque essa é uma das informações, Mais privilegiadas, Que você vai ter, Para o seu futuro, É olhar, O que os outros estão sofrendo, Por fazerem coisas erradas, E se afastar desse tipo de comportar, E viver, Coisa diferente, Dessas pessoas, Então eu acho, Que isso é uma oportunidade, Muito grande, Que Deus nos dá, Oi Paulo, Para o casamento dos outros, Oi, Para o casamento do meu pai, Falei, Não quero isso para mim, Está hoje sozinho, Com 86 anos, Mora sozinho, Esse dia reclamou comigo, Eu estou sozinho, Você quase não vem aqui, Eu falei, Pai, Eu guardo o senhor, Para caramba, O senhor é meu amigo, Mas o senhor já viveu, Com um montão de gente, E ficou sozinho, Por quê? Porque o senhor quis, Agora, Eu estou com minha mulher, Pô, Vou largar minha mulher, Para ficar com o senhor, Ah, Sai fora, Foi porque o senhor, Largou a sua, Que está nessa, Estou cansado de ver isso, Namora quem não deve, Conversa com quem não deve, Na internet, E se mete o que não deve, Hum, 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 Aí vive, Um, A vida tudo bagunçada, Aí quem é que é culpado? Sua sogra, Que foi você que escolheu, Você escolhe pai? Escolhe? Mãe, Filho, Tio, Avô, Sogra, Claro, Você escolhe sogra, Ou ela nasceu depois que você casou? Você conhecia a toquecina dela, Para se casar, Tinha que ter um antídoto, Levar o soro, A sogra mordeu, Casou sem o soro, Eu não é verdade, Agora está aí vendo as coisas, Se diluir, Com a toquecina que entra nas suas veias, Hum, As pessoas não aprendem, Gente, Está aí, Está aí, Para todo mundo, Vê, É importantíssimo, O exemplo das pessoas, Pegue, Essa é a fase, Melhor da vida, Eu, Posso dizer para você, Vivo uma vida, Para você ter noção, Minha vida é tão legalzinha, Que minha mulher me diz, Que eu tenho sangue de, Barata, Cláudio, Você é zen, Você não liga para nada, Eu falo, Menino, Vai ficar tudo aí, Até você, Se não se converter, Desse seu coração, Vai ficar tudo, Gente, Eu vou ficar esquentando a cabeça, Com essas coisas, Não, Eu olho o exemplo dos outros, E pego, O que Deus fala de dinheiro, Quem é que está prosperando, Prosperando nessa vida, Está, Quem trabalha, Quem administra bem, E quem é fiel a Deus, Quem trabalha, E quem administra bem, Prospera para essa vida, Quem trabalha, Administra bem, E investe no reino de Deus, É porque sabe, Que depois dessa vida, Tem outra, Que ele quer ir, Pela fidelidade, Que ele quer ter, Ao Deus, Que ele serve, Se você quer viver nessa vida aqui, E quer trabalhar bem, E quer administrar bem, Você vai ganhar o mundo inteiro, Mas vai perder a sua alma, Então eu não estou preocupado, Só com quem tem bens materiais, Não é isso, É isso que você quer ganhar no futuro, Sim, Ganhe, Mas não perca a sua alma, A Bíblia diz, Que adianta o homem, Ganhar o mundo inteiro, Mas a Bíblia não diz, Que se eu ganhar o mundo inteiro, Para isso eu preciso perder a alma, Ela só está me dando o conselho, Que adianta, Ganhar o mundo inteiro, E perder a alma, Mas eu digo para você, Ganhe o mundo inteiro, E não perca a alma, A hora que a trombetinha troca, Faça igual o Papa, Isso é fantástico gente, Uma vida plena, Agora tem gente, Assim, Me perdoe, Eu estou na igreja, Eu me considero membro aqui, E meu pastor, Então, Mas tem aquelas pessoas, Que parece que é lourinha, Não aprende assim, Rápido, Então, Deus tem a segunda fase, Para ensinar esse tipo de gente, Que não aprende com o erro dos, Se você não aprender, Com os erros dos outros, Vai ter a segunda oportunidade, A oportunidade, A oportunidade de aprender com o, Isso, E aí, Eu tenho que mostrar, Para você marcar na Bíblia, João 8, Dá uma pulinha aí, Rapidinho, Não vou passar não, Você com anestesia, Quando você vê, Acabou, Versículo 11, 8, 11, Amém? E ela disse o quê? Ninguém, Senhor, E o que que Jesus disse? Nem eu também, Vá e, Vá e, Isso, Isso, Deixa eu falar uma coisa para você, Essa dona, Essa mulher aqui, Depois você lê, Uma mulher moderna, Frente de seu tempo, Quase uma atriz global, Essa dona, Uma mulher dinâmica, Sim, Em busca da felicidade, Jesus passa a noite, Orando, No monte, E a dona, Fazendo, Umas coisas no monte, De coberta, É ou não é verdade? Sim, A dona, A dona está lá, Amanheceu para Jesus, E amanheceu para a dona, Porque amanhece para todo mundo, E quanto mais rápido, Você aprender, A reconhecer suas fraquezas, Mais longe, Você vai ficar do seu fracasso, Quem não trata a fraqueza, Vai ver exposto o seu fracasso, Você está entendendo? Aprenda isso, Ela gostou de um homem, Que não era para ela, E foi dormir com esse homem, Pegaram ela em adultério, E agora vão matar a dona, Deixa eu te fazer uma pergunta, Ela sabia, Que adultério era com pena de morte? Sim ou não? Provavelmente ela soube, De alguém que morreu por causa disso, Sim ou não? Então por que que essa jumenta, Não aprendeu, Com o que aconteceu com os outros? Gostou de um homem, Ah pastor, Eu me apaixonei, Por um homem casado, Diga para você, Você está entendendo? Esse cachorro, Já tem dono, Hum, O que é que eu vou mexer com essa pelanca? Não é verdade, Deixa esse troço lá, Não pastor, Eu falo, Então vai, Vai, E me esquece, Quando der problema, Sabe por que? Porque as pessoas não chamam a gente, Na hora de entrar no buraco, Eles pula, E depois grita, Me tira daqui, É ou não é? Então tem gente, Que sabe, Ela sabia, Pegaram ela em flagrante, O cara era tão ruim, Que vazou, A dona ficou sozinha, Semi nua, Sendo levada para apedrejamento, É ou não é? Uma vez eu preguei sobre ela aqui, Imagino, Os meninos olhando para ela, Os adolescentes, Jovens, E falando assim, Taca pedra nela, Não, Uma dona tão boa, Solícita, Mas eu imagino, As mulheres olhando e falando, Taca assim nessa magrinha, Ladra de homem, Os homens adultos, Como sempre diriam, Eu não quero me envolver nesse assunto, E os idosos, Os senhores idosos, Falando o quê? Pode matar, A gente não faz mais nada mesmo, Mas o que eu quero que você entenda, É que a exposição, Dessa mulher, Ela cometeu algo, Que sabia que era, Que viu outras pessoas, Sofrer as conselhas, Mas não aprendeu com os erros dos, Então vai aprender com os, Sua exposição, E lá vai ela, Para, Ser morta, Quando quem é que está, Para deixar, A segunda fase disponível, Da oportunidade, Qual é? A misericórdia, A misericórdia de Deus, Entra em cena, Para dar a segunda chance, Segunda chance, Não é sinônimo de conivência, Tem gente que se ganhar a segunda chance, Vai para a terceira, Já, Já eu chego lá, Você vai ver, Certo? Mas Jesus, Entra lá, Defende a mulher, Coloca os seus executores, Todos para correr, Fica ele e a mulher, E ele diz o quê? Vá, Viver sua vida, Foi isso que ele falou? Vá e, Não, Pega irmã, Aprenda, Dona, 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 Sorte da senhora, Que eu estava aqui, Senão a senhora agora, Já tinha ido a óbito, Entendeu? Eu dei a senhora uma segunda, Chance, A misericórdia de Deus, Me dá oportunidade, Para que eu possa acordar, Tomar uma decisão, Em momento hábil, Antes que as coisas fiquem mais, Difíceis, Aprenda com, Os seus próprios, Erros, É isso que Jesus está dizendo, Para essa mulher, A senhora errou, Deveria morrer, Sim, Deveria, A lei de Moisés está aí, Para que a senhora, Seja apedrejada, A senhora sabia disso, E mesmo sabendo, Mesmo reconhecendo o perigo, Não aprendeu, Com os erros dos outros, Então, Tem que aprender, Com o seu sofrimento, Humilhação, Exposição, Mas aí, Entra a misericórdia, Se você não aprendeu, Na primeira fase, Aprenda na segunda, Agora, Se não aprender, Na segunda, Dá um pulinho, Apocalipse, Só para deixar, Um negócio mais, Aterrorizante, Isso aqui, Capítulo 3, De Apocalipse, Olha que coisa legal, Aqui, Eu não sei, Para quem é, Mas é para alguém, Eu repreendo, E castigo, A todos, Quanto? Ser zeloso, Pois, E, Arrepende-te, Presta atenção, A terceira fase, É a fase da crise, Se você não aprender, Com os erros dos outros, Não aprender, Com a misericórdia, Com a segunda chance, Você ainda tem, A oportunidade, De aprender, Com a crise, Crise, Crise não vem, Para nos destruir, Gente, A Bíblia diz, Que em Cristo, Somos mais, Que vencer, Dores, O que nós, Precisamos entender, É, Como estamos, Aproveitando, As oportunidades, De melhoria, De vida, Quem aprende, Com os erros dos outros, Não precisa, Do desgaste, De ter que aprender, Com os seus, É muito mais simples, Estou falando de fé, Não gente, Estou falando de obediência, Despertise, De observar, Ver, O que aconteceu, Lá, Sabe, Olha, A história dos outros, Olha o que aconteceu, Hum, Isso, Não vou repetir, Pronto, Ah, Cometi um erro, Acabei repetindo, Me envolvi, Em uma sociedade, Que não devia, Em algo que não acontecia, Não, Não, Não deveria ter acontecido, Bom, Eu vou ter um nível de sofrimento, Que eu não teria, No, Primeiro, Mas ele, Ainda não é tão grande, No segundo, Mas se eu não aprendo, No segundo nível, Eu vou ter problemas, Porque Deus diz, Eu, Repreendo, E, Castigo a todos, Quanto, Amo, Sede zeloso, E, Arrependa-se, A terceira fase, Apesar de ser muito mais dura, É só você olhar para Israel, Para todas as vezes, Que Deus usou, Que era sírios, Que era filisteus, Que era babilônicos, Para corrigir o povo de Deus, Sempre era com o propósito, De levá-los novamente, Ao caminho da paz, Pode observar, Todas as vezes, Que o povo aprendia uma lição, O texto bíblico diz, E houve paz, Durante trinta anos, Quarenta anos em Israel, Era assim, Olha bem, O castigo ele vem, Para quê? Para mim? Disciplinar? Se eu não aprendi, Como os outros, Vamos para uma área, Que eu falo muito, Eu não aprendi, Com os outros, Certo? Como tratar uma mulher, Eu vou ter que aprender, Com os meus, Erros, Se eu não aprendo, Com os meus, Eu vou para a disciplina, Disciplina é assim, Usando o casamento, Como base, Você, Sua mulher falou para você, Isso é muito comum de homem, Eu vou-me embora, Vou largar você, Chega, Estou cansada, Ele fala o quê? Pelo amor de Deus, Eu te amo, Não é assim não menino, Vamos, Eu vou mudar, Ele muda, Muda ou não muda, Fala sério, Quando ele está em aperto, Quando ele está em aperto, Que você diz que vai embora, Ele muda ou não muda? Por quanto tempo? Até ele sentir que o perigo, Passou, Ele lava a roupa, Arruma a casa, Troca as crianças, Chega cedo, Aliás, Nem isso dá certo, Porque esses dias, O cara saiu do trabalho, Foi chegar cedo em casa, Chegou cedo, A mulher olhou para ele, Falou, Já brigou com aquela vadia? Falou, Meu Deus, Eu cheguei cedo, E a mulher está me acusando, De brigar com uma mulher, Que eu nem entendo, No dia seguinte, Ele falou, Agora eu vou chegar tarde, Chegou tarde, A mulher falou, Já fez as pazes, Com aquela vadia, Ou seja, Lidar com a mulher, Não é fácil, Mas é necessário, Porque a mulher, É bem melhor de viver, Do que o homem, Está desafio? Sim, 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 Eu vivo com a mulher, 26 anos, Difícil, Mas é possível, Viver com o homem, Impossível, Nenhum momento, Unidade indivisível do tempo, É assim, Aí o que acontece, Aí vem a crise, Vem a crise, Aí se separa, A mulher vai embora, O dinheiro, Acaba, O emprego, Vai embora, A saúde, Some, Por quê? Porque Deus falou, Aprenda, 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 O cara que comia gordura, Se estressava, E, É ou não é, Tinha uma vida agitada, Aconteceu o quê? Infartou, E o que é que você faz? Come gordura, Hum, 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 Aí dá umas poupitações, Sim, Você vai lá, O médico diz, Você não come gordura não, Aí você fala, Hum, E se não mandar comer, Aí é que dá vontade de comer, É ou não é verdade? O proibido não é mais gostoso? Quando alguém fala, Não coma gordura da picanha, Aquela picanha fica assim, Meio, Vermeiada, Assim, Você olha assim, Aí você come pensando, Senhor, Eu vou comer, De olho fechado, Porque o que os olhos não vê, O coração não sente, Eu acho legal, Uma pessoa que comete esse zerro, E ora para consertar, Você conhece alguém assim? Pois é, É você mesmo, Se você não aprender no primeiro estágio, Vai aprender no segundo, Se não aprender no segundo, Vai aprender no? A crise vai vir, Aí você perde o dinheiro, Perde o emprego, Perde os bens, Perde a saúde, Perde o casamento, Aí bagunça tudo, Perde ministério, Perde tudo, Para te destruir? Sim ou não? Não, É para você se reposicionar, Aí você acorda, Faz igual o filho pródigo, Caindo em si, Diz-se, Quanto o trasbalhador de meu pai, Esse cara, Foi na terceira fase, Que ele despertou, Foi lá e falou, Oi pai, Pai, O negócio lá fora é difícil, Mas mulher é até maneira, Mas o dinheiro acaba rapidinho, Só sobrou mulher feia, Aí eu vim, Não, Não é verdade? O caos, Agora tem gente, Que ainda não aprende, No, Terceiro, Ai, Ai essa aqui, Você precisa ler, Lucas, 23,43, Quero ver se você lê essa aqui, Sem rir, Lucas, Olha que coisa linda, Isso aqui, 23, 43, Hoje estarás comigo, No praíso, Isso é sensacional, Não quer aprender, Nas fases mais fáceis, O ladrão na cruz, Sabia que era errado roubar? Sim ou não? Deve ter sido preso, Algumas vezes? Mudou de companhia? Não, Um, Primeiro, Ele, Sabia que era errado roubar, Segundo, Roubou algumas vezes, E deu, Certo, Segunda fase, Terceira, Foi preso, Mas ficou assim, Pouco tempo, Não aprendeu nada, Ai um dia, Ele está lá para morrer, Quem é que está do lado dele? O mesmo Jesus, Que está perto da mulher, A dona lá, Solicita, Ok, O mesmo, O mesmo, Mesminho, Aí ele diz, Senhor, Eu sou ladrão, O senhor está até acusando o senhor, Ele não sabe o que fala, Eu estou aqui porque eu mereço, Jesus falou, Podia ter aprendido antes, Vou te ajudar, Ainda hoje, Ele poderia dizer, Eu vou morrer, Porque eu estou aqui salvando o povo, Mas você, Desce da cruz, Aí, Magneto, Tira esses troços aí, Não, E desce, E desce daí, O que é que Jesus falou para eu? Na minha tradição, Tu se ferrou, Porque nessas três cruzes aqui, O único que precisava morrer hoje, Soi jo, E tu está indo comigo, Santo, Por quê? Porque se você não aprender, Na primeira fase, Na segunda fase, Sabe o que vai acontecer com o seu casamento? Vai acabar, E pronto, Você vai dar um AVC, Não vai morrer não, Morrer, Por lucro, Vai ficar todo torto, Se no caos, Por ser lembrado, A primeira fase, Primeira fase, Segunda fase, Terceira fase, Vai lembrar dessa palavra de hoje, Tudinho, 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 Sim, Porque tem gente que não precisa, A crise, Não é suficiente para ele, Ele precisa do, Caos, Aí o casamento acaba, O filho vai embora, Aí a saúde, Foi embora para sempre, Para sempre, Ele quer fazer campanha, Na igreja, Para curar ele, E Deus fala, Vou curar não, Vou curar não, Vou curar não, Vou curar não, Queria curar na primeira fase, Não quis, Na segunda não quis, A misericórdia era na segunda, Sabia que era na segunda, Ainda deixei um infartezinho leve, Assim, Agora lascou, Se vai ficar assim mesmo na cadeira, Vai ficar, Vai ficar, Vai ficar, Vai ficar sozinho, Para o resto da vida, Nunca mais vai recuperar os bens, Que? Nunca mais recupera ministério, Nunca mais recupera nada, Mas pior, Ainda tem a última fase, A fase do outro ladrão, Que foi para onde? Fala para quem está do seu lado assim, Aprenda com os erros dos outros, Ou então aprenda com os seus, Ou então aprenda com a crise, Ou então aprenda com o caos, Ou então vá para o inferno, Ô gente, E olha que você está escutando tudo isso, 2017, 2018 promete, Não promete? Você vai aprender com os erros de quem? Está esperto, Quero ver manter isso, Porque durante o culto a gente sai assim mesmo, Decidido, É, O culto é um momento que está todo mundo, Eu falo, Você vai vencer, Aí você diz, Eu vou vencer, Aleluia, Eu vou vencer, Eu vou vencer, Acaba o culto, Você vai embora, Aí você fala, Eu vou vencer gente, Eu vou vencer, Eu vou vencer, Aí você vai dormir, Diz, Senhor, Eu vou vencer, Eu vou vencer, Eu vou vencer, É, Aí amanhã de manhã você acorda e diz, Eu vou vencer gente, Eu, Eu tenho que vencer, Aí por volta de meio dia você está assim, Eu vou vencer, Parece que, Por isso que você tem que ficar na igreja, Por isso que você tem que vir em 12 dias, Não vem em 12 não, Porque 12 é tão pouco, Você vem em 365 dias, Para estar, Você vai ir reabastecendo, Eu vou vencer, Eu vou vencer, Mas, Eu vou vencer, Eu vou vencer, Mas, Mas ele é justo, Não brinque com a justiça de Deus, Respeite as fases que Deus tem te dado, Você está em qual? Aí, Vou eu para casa, Depois de pregar essa mensagem, Que nem sabia que ia pregar no culto, Cheguei em casa, Tomei meu banho, Quando eu estou relaxando, Sabe, Aquela presença do Espírito, Conversar comigo, E eu escutei assim, Na minha mente, Você está em que fase, No que diz respeito a sua saúde? E eu falei, E eu falei, Vai começar a usar o que eu falei, Conta a mim, Sim, Por quê? Triclicerídeo e colesterol, Estava muito alto, Certo? Vida aqui, Viaja para lá, Viaja para cá, E diz, Faz aquilo, Faz aquilo outro, Faz aquilo outro, Aí eu comecei a olhar, Para o pessoal, Que estava igual eu, Como é que está hoje? Andando assim, Outros foram morar, Assim lá perto de casa, No morrinho, Assim, Que tem uma cruzinha, Assim, Em cima, Outro, E eu falei, Iiii, Aí eu falei, Eu sou a vida da coisa, Agora estou viajando, Tirar férias, Levando a mulher, Porque se eu morro, Pensa, Depois de tudo que eu construí, Outro cara chegando lá, E falando, Pastor, Estou bom, Que Deus, O tenha, Aí eu te pergunto, Gente, Olhe para mim, O cara que aprende, Na primeira fase, E aprende na quarta fase, Ele aprendeu, Apenas o que, Teve problema sério, Foi o da quinta, Ok? Mas aí eu pergunto a você, O cara que aprendeu, Na primeira fase, Vai para o céu, Vamos usar essa, Sim ou não? O cara que aprendeu, Na quarta fase, Vai para o céu, Qual é a diferença entre os dois? O nível de sofrer, Que ele levou para aprender, Gente, Quanto mais rápido, Você aprender, Sobre casamento, Sobre gestão financeira, Sobre vida interpessoal, Sobre relacionamento divino, Fica mais fácil, Sabe? Hoje eu sei, Que pela informação, E quebrantamento do povo, Por mais enfático, Que o pecado, Venha agir, Sobre todos nós, Eu acredito, Que temos uma fé, E uma postura, Que nos afastamos, Com todas as nossas forças, E ainda temos, A presença do Espírito, Nos dando a sensibilidade, De não nos conformarmos, Com o pecado, E ficarmos constrangidos, Do que fizemos, E desagradamos a Deus, Isso é o suficiente, Irmão, Para estarmos bem próximo, De um dia, Estarmos com Deus em glória, Então eu tenho descoberto, Que a maioria da igreja, Vai, Para o céu, Eu não tenho visão, Pessimista disso, A minha visão pessimista, Está, Em que a maioria da igreja, Não está vivendo, Um décimo da glória, Que Deus, Quer derramar no meio, De seu povo, Você está entendendo, E nós ainda somos, Produto de propaganda, Do eterno, Propaganda é a alma, Do negócio, Se o cara, Que não serve a Deus, Olha você que serve, E vê você, Aí ele, Legal, Bonito, O que que ele fala, O que que você tem, Você fala, Eu tenho, O negócio que você não tem, Jesus na minha vida, Aí ele fala, Sério Jesus, Faz isso, Aí você fala, Vem e vê, Faz igual o Felipe, E deixa Jesus fazer, Agora pensa, Alguém vai, Olha para você, E você fala, É menino, Vida sofrida, Não tem dinheiro, Não tem saúde, Não tem mulher, Não tem nada, Não tem nada, Não tem nada, E a tendência, É ter menos ainda, Do que tem hoje, Isso é coisa de pobre, Porque pobre que é assim, Sim, O pobre não tem nada, Vem a enchente, Ele diz que perde tudo, Como assim, Eu já vi gente falar isso, E diz que não tem nada, Para que, Porque que o discurso primeiro, Não tem nada, Da comiseração, Me ajude, E ninguém pode ajudar você, Mais do que você mesmo, Deus está interessado, Te fazer prosperar, Se o ano de 2017, Foi bom, Meu irmão, Se prepare, Porque 2018, Meu irmão, Mas ele vem, E vem com força, Sabe, Não tem nada, Vem para te fazer feliz, Vem para melhorar seu casamento, Vem para resolver, Agora, Aprendam mais rápido, Isso, Você pode ficar de pé, Quem está sentado, Quem está em pé, Só fica aí no cantinho, Assim mesmo, Isso, Fica de pé, Eu queria que vocês, Que estão aqui na frente, Chegassem um pouquinho, Para o cantinho, Que eu queria fazer uma perguntinha, A esse povo, Não sei que fase, Eles estão, Só queria, Perguntar a você, Será que hoje, Esse culto, Esses 12 dias, Aliás, Hoje é o sexto dia, É isso? Hoje é o sexto dia, Quem sabe, Nesse sexto dia, Sexto dia, Bem sugestivo, O dia que Deus, Criou o homem, Quem sabe, Essa não é a noite, De você nascer de novo, De Deus criar em você, Um espírito reto, Um coração, Diferente, Feche seus olhos, E converse com Deus, Nessa hora, Pois o Espírito do Senhor, Está aqui, Aproveite a oportunidade, Que Deus está te dando, Se o Espírito Santo, O Senhor está dizendo, O que Ele falou, Sobre oportunidade, Era para você, E eu estou te dando, A oportunidade hoje, De voltar para os meus caminhos, De se reconciliar comigo, De se reposicionar, De me receber pela primeira vez, Você que já vem, Há algum tempo, Frequentando a igreja, Observando, Essa é a sua noite, Se nesta noite, Você quer voltar, Para os caminhos do Senhor, Ou receber Jesus, Pela primeira vez, Levante a sua mão, Onde você está, E eu quero orar por você, Todos, Saia do seu lugar, E vem para cá, Eu quero orar por você, Eu quero tocar em você, Vem para cá, Vem para cá, Fica aqui pertinho, E vem aqui em cima então, É, Vem, Eu não sei se vai caber, Porque, Mas vem aqui, Sobe ali no cantinho, Abre aqui então, Só o pessoal passar, Vem para cá, Você que quer voltar hoje, Vem cá, Vem, Vem, Todo mundo, Todo mundo, Sua alma vale mais, Que o mundo inteiro, Eu ainda tenho 12 minutos, 13 minutos aqui, Vem para cá, Pode vir, Vem para cá querido, É sua noite, Isso, Vem para cá, Glória a Deus, Glória a Deus, Isso, Vem para cá, Por aqui, Por ali, Chega aqui, Vem, Vem, Isso, Vem para cá campeão, É a oportunidade que Deus está te dando, De mudar a sua história, De mudar a sua família, Isso, Não perca a oportunidade não, Vem para cá, Isso, Ele tem de proposto, Vida e morte, Benção e maldição, Vem para cá, Vem, Vem, Isso, Glória, Glória a Deus, Isso, Vem para cá, Vem, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Vem para cá querido, Deus te abençoe, Isso aí campeão, Deus te abençoe, Isso, Pode vir, Se essa é a sua noite, Quem age nessa igreja, É o Espírito Santo de Deus, Está a mão aqui rapaz, Isso, Vem para cá, Vem, Glória a Deus, Isso, Isso aí rapaz, Glória a Deus, Deus te abençoe querido, Pode ir para frente lá, Isso, Pode vir, Porque vem muita gente aí ainda, Isso, Pode vir, Você faz parte disso aqui, Viu, Ah pastor, Eu quero, Tomar essa decisão, Mas não quero ir a frente, Jesus disse, Se você me confessar, Diante dos homens, Eu vou, Te confessar diante do Pai, Vem para cá, Vem para cá, Isso aí flamenguista, Glória a Deus, Isso, É isso aí campeão, Deus te abençoe, Isso, Amém, Isso, Glória a Deus, Isso, Uma família toda aqui, Vem para cá, Amém, Deus te abençoe, Glória a Deus, Isso, Pode vir, Isso, Vem para cá, Pode vir, O que é, Vai vir chorando, Porque em 2017, Foi difícil, O choro pode durar uma noite, Faz alegria, Vem ao amanhecer, Vem para cá, Isso, Ah pastor, Já tem muita gente aí, Pois é, Não está completo sem você, Amém, Vem para cá, Isso, Isso, E aí rapaz, Tem mais alguém, Faça assim, Eu espero você, Todos os grilhões, E cadeias são quebrados, Essa é uma noite de salvação, Em nome de Jesus, Se é sua noite, Vem para cá, Isso, Está vindo aqui? Vem cá, Vem cá, Não fica com vergonha não, Vem cá, Vem cá, Vem, Fica no cantinho aqui, Isso, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Isso, Pode vir, Nós estamos sem pressa, Uma alma vale mais que o mundo inteiro, Amém, Pode vir, Glória a Deus, É um culto racional, Então é comum, As pessoas ficarem, Avaliando, Então é comum, Isso aqui, Ninguém está, Persuadindo você, É Deus que está agindo, Então as pessoas, Vem para cá, Vem, Isso, Chega para cá, Porque o pessoal está vindo aqui, Dá para passar, Isso, Vem para cá, Vem, Aqui, Fica aqui do lado dela, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Vem para cá, Isso, Para cá campeão, Isso aí, Isso aí, Isso aí, Aí, Deixa eu falar uma coisa para você, Espera aí, Às vezes a gente posta na nossa, Acenda as luzes por favor, Às vezes a gente posta na nossa rede social, Coisas tão sem sentido, Queria que você pegasse seu celular agora, E postasse, Essa foto e dissesse, É apenas o sexto dia, Ainda tem mais seis, Posta hoje assim, É uma noite de salvação, Você pode aplaudir e glorificar o Senhor, Isso, Levanta suas mãos para cá, Levanta suas mãos para cá, Pai, Nós celebramos como os anjos fazem festa, Porque remidos estão sendo lavados pelo sangue do Cordeiro, Com o direito de entrar naquela cidade pelas portas, Porque o sangue de Jesus é eficiente, Suficiente, Capaz de perdoar pecados, De nos levar a ser idôneos, A parte que nos cabe da sua herança dos santos da luz, Pois fomos resgatados do fútil proceder dos nossos pais, Não por ouro nem por prata, Mas pelo sangue precioso de Jesus, Essas vidas foram compradas, Elas foram resgatadas do mercado de escravos, E hoje elas estão sendo libertas, Que as cadeias do pecado caiam, Que toda a força que é... Fala galera do YouTube, Se você gostou desse vídeo, Faz um favor para mim, Ajuda o canal a divulgar esse vídeo, Clicando no gostei, Você clica aqui, Nesse gostei, Joinha, Ok? E você divulga nas redes sociais, Aí já vai estar ajudando, Então é só você colocar aqui, Por exemplo, E aí você vai, E coloca em publicar, Pronto, Já ajudou bastante o canal, Forte abraço, Deus abençoe, E até um próximo vídeo.